A Câmara de Manaus aprovou hoje a proposta de reajuste do salário base dos servidores da Prefeitura. O aumento será de 7,7% a partir de janeiro. A medida deve favorecer cerca de 3.500 servidores da Prefeitura de Manaus. A lei segue agora para a sanção do prefeito Arthur Virgílio Neto. A chuva voltou a causar estragos hoje. Parte de um comércio desabou no Novo Israel, na Zona Norte. Por sorte, uma família escapou. Foi tudo muito rápido. Dona Raimunda estava no local com a filha e os dois netos pequenos. Eles escaparam por sorte. O desabamento também comprometeu as casas vizinhas que com a força da erosão ficaram cheias de rachaduras. Agora as famílias esperam ter para onde ir. As casas vizinhas correm risco de desabar. Esta vizinha que estava em choque e preferiu não mostrar o rosto, entrou em desespero, mas ainda tirou a mãe idosa de dentro de casa na hora do desabamento. Quando eu vi, começou a instalar a estrutura da obra aí, né, desse ponto. E aí eu fui avisar minha mãe, tá vendo meu sobrinho? Eu chamei meu sobrinho, eu falei, vem cá, olha, tá instalando, tu tá abrindo, vai desabar. Eu chamei minha mãe para tirar ela daqui, eu corri no desespero, chamei minha vizinha e levou minha bebê e minha mãe daqui. E nós ficamos todos em pânico, porque logo em seguida já desabou e aconteceu o que tende a acontecer. Segundo a Defesa Civil do município, foram quatro horas de chuva forte, com ventos de quase 30 km por hora. Além do desabamento no Novo Israel, foram registrados deslizamentos de barrancos e rachaduras em casas em vários bairros das zonas norte e leste da capital. Em nota, a Defesa Civil informou que monitora a área e que já fez vistoria técnica do local. Vai ser preciso demolir uma casa que fica ao lado do comércio que desabou. O caso foi passado para o Distrito de Obras da Seminf, da Zona Norte. O comando da Polícia Militar convocou hoje os 34 policiais militares que estavam à disposição da Assembleia Legislativa do Estado. Segundo a Secretaria de Segurança, o efetivo extrapola o limite de pessoal estabelecido por lei. Eles devem se apresentar ao quartel ainda esta semana e vão reforçar o policiamento nas ruas na Zona Centro-Sul de Manaus. Agora a gente muda de assunto para dar uma dica para quem tem cachorro em casa. Para quem vai viajar e não tem onde deixar, os hotéis de cães são uma boa opção. Basta olhar alguns segundos que já dá para ver a euforia da Bonnie e do Lorde. Aqui é um hotel e também uma creche de cães. Os dois vêm para cá três vezes na semana. Eles já até dormiram aqui quando a dona precisou sair à noite. Além da Bonnie e do Lorde se sentirem em casa, a Rose tem total confiança no local. São meus filhos, né? Então eles estão na casa deles também, pelo cuidado que eles têm com eles. Inclusive o espaço que eles ficam para dormir também é maravilhoso. Então eu não tenho o que me queixar. Inclusive, como eu falo, eles não vão para uma mordomia a pé, eles não vão para um hotel, vão para a creche. A área é grande e o apartamento climatizado onde eles descansam. E nessa hora, os bichinhos ouvem até música clássica. No fim deste ano, a demanda de animais hospedados aumenta 70%. A pequena Dalila vai ficar aqui quase um mês. E o cuidado com eles é tanto que a proprietária do local manda fotos da cachorrinha todos os dias para os donos. A dona dela passava mensagem para mim a cada 15 minutos. Como é que está minha filha? Hoje em dia a Dalila fica aqui, às vezes até esquece de mandar mensagem. A dona não está, mas viajam despreocupados, tranquilo. Para hospedar o cãozinho, custa entre 40 a 50 reais a diária. Mas para eles ficarem no hotel, é preciso ter cuidados. O animal tem que estar vacinado, ele tem que estar vermifugado e também com controle de pulgas e carrapatos em dias. Tem aqueles medicamentos, hoje em dia tem várias medicações que você utiliza para esse tipo de praga. Neste outro hotel e creche na zona centro-sul da cidade, cerca de 22 cães são cuidados. Alguns ficam hospedados e outros só passam o dia. Nesta época do ano, a demanda aumenta a mais de 100% justamente por causa da alta temporada de viagens e porque os donos resolvem deixar os animais no hotel. E eles podem até sentir saudades dos pais, mas se engana quem pensa que eles ficam tristes. Isso porque, olha só, eles não param quietos e a diversão por aqui é garantida. A gente tem que criar apartamentos extras para o período de dezembro, janeiro, carnaval e feriados. Então a gente já tem uma demanda, nós temos clientes que em janeiro já reserva para dezembro. A rotina dos cães começa cedo e tudo tem horário certo. Eles brincam até o meio-dia, depois fazem refeições e descansam até às 3 da tarde. Daí, voltam para a recriação e só terminam as atividades às 6 da noite. Dependendo da socialização dos animais, eles brincam todos juntos. Mas quando uma cadela está no cio, o cuidado é redobrado. A gente tem uma área separada para ela. A gente tem uma área onde ela vai ficar só com fêmeas, não vai misturar com macho e a gente tem um controle melhor sobre ela porque na ficha já vai estar especificando que pode entrar no cio ou que já está no cio. Pois é, os bichinhos agradecem os cuidados e os donos também ficam tranquilos em saber que mesmo longe de casa, eles recebem amor e carinho. Dormia, né? O Jornal em Tempo fica por aqui, mas todo o nosso conteúdo está disponível no portal em tempo, é só você acessar. O Jornal em Tempo volta amanhã às 17h15. Até lá!